Até o momento, foram três jogos na Série D do Brasileiro. Metropolitano de Santa Catarina. Pelotas do Rio Grande do Sul e Boa Vista do Rio de Janeiro não conseguiram fazer um golzinho na defesa Alves Celeste. Resultado, o Londrina é o único clube com a defesa invicta na 4ª Divisão Nacional. O setor, que vive um ótimo momento, vai ser essencial na próxima quinta-feira, na partida de volta da 3ª fase pela Copa do Brasil. Se o ataque Santista não balançar a rede do leque na Vila Belmiro, o time paranaense garante classificação para as oitavas de final. E quer teste melhor para uma defesa? Encarar um ataque com o Rei das Pedaladas, Robinho, e o centroavante, Leandro Damião. Se o Londrina anular o peixe, com certeza vai impor ainda mais respeito na Série D do Brasileiro. Legenda por Série D do Brasileiro. Obrigado.